Olá pessoal, tudo bem? Então continuando aí as nossas videoaulas Nessa videoaula nós vamos integrar aqui e colocar nessa tela de listagem de alunos um menu que vai possibilitar com que eu abra a tela de cadastro de alunos, ok? Bom, então vamos lá. Aqui na pasta de recursos eu vou criar uma nova pasta então no Android Resource Directory dá uma pasta para armazenar os meus menus então em Resource Type eu coloco o menu, dou um ok e aí na pasta de menu que mostrar aqui eu vou criar um novo Resource File que vai ser o menu principal no caso desse projeto aqui, né? Então vou dar um ok ele vai criar aqui para mim um menu, dentro desse menu eu vou colocar um item de menu vou colocar um search item que é para consulta, ok? Então coloquei dois itens vou dar um zoom aqui, no primeiro aqui eu vou colocar um título para ele cadastrar lembrando que o ideal é que isso daqui esteja no arquivo string.xml e no de consulta vou clicar aqui nas propriedades, tem um search já posso até deixar, se quiser trocar por consulta também não tem problema então troquei os textos deles no de cadastro eu vou voltar aqui vou selecionar um ícone vou pegar um que já tem aqui no Android vou pegar esse maisinho aqui de adicionar você pode colocar uma imagem também, não tem problema nenhum e aqui no show as action, então como que eu quero mostrar esse ícone então se eu quero por padrão, geralmente ele fica como esses três pontinhos então quando eu clico ele abre um menu suspenso aqui, e aí eu posso mostrar o menu como se fosse imagens aqui nessa barra então se eu não quero mostrar ela nunca, se mostrar, se couber então no caso coube, ele já colocou lá para mim sempre mostrar, mostrar com o texto então além do ícone mostrar o texto e se eu quero esconder ela, fazer o colapso então mostrar e esconder conforme eu vou utilizando ela eu vou usar essa opção neste consulta aqui, daí vai dar para visualizar melhor então vou lá em todos os atributos show as action e aí eu vou por if run e colapse ok? então já ficou os dois íconezinhos meus lá vou vir aqui na parte de texto e o android aqui ele dá um errinho aqui no item de consulta então onde está o android aqui eu vou trocar pelo app e aí vai corrigir esse problema nosso aí criado o menu, então a gente tem que exibir o menu lá na nossa activity listar então para criar, para exibir aqui eu vou ter que sobrescrever um método da classe activity então é um método public boolean create options menu então ao criar um menu de opções ele recebe o menu por parâmetro vou fazer a importação dele aqui com o outro espaço vou criar uma variável menu inflator vou pegar o menu inflator e aí eu vou inflar esse xml no menu aqui eu tenho que passar qual que é o menu que eu quero apresentar então só tem o menu principal ainda e aonde que eu quero colocar esse menu então no meu menu mesmo aí eu vou dar um return true aqui só para passar beleza? então salvei vou executar aqui então ele tem que mostrar para mim um menuzinho com os dois botões aqui em cima o botão de adicionar e o botão de consultar isso daqui que eu falei do colapso então a hora que eu clico nele ele abre aqui para mim com o digital texto e a hora que eu volto ele retorna de novo então ele amplia e encolhe conforme a gente está utilizando beleza voltando lá no menu principal então eu vou vir aqui então eu vou voltar na listagem primeiro vou criar o método primeiro então public void chamar de cadastrar e aí esse método cadastrar que eu estou criando ele vai receber por parâmetro um menu item item e aí por que que eu estou criando esse método aqui? porque eu vou vincular ele diretamente lá com o xml do menu já então aqui no item cadastrar eu vou colocar aqui um on click e vou chamar o método cadastrar então esse cadastrar quando eu clicar no item no botãozinho mais de cadastro ele vai chamar o método cadastrar que é esse carinha aqui ok aqui dentro eu vou colocar uma intenção então que eu quero abrir uma tela e aí eu vou dizer então quem que eu quero abrir dessa tela pra tela de cadastro e aí eu mando iniciar a minha actid com essa intenção ok vamos lá executou clicar no mais um ele vai salvar vou cadastrar qualquer coisa aqui telefone qualquer só pra teste vou salvar salvou com o registro 3 só que é a hora que eu clico em voltar ele não mostra aqui pra mim os dados atualizados certo? então o que que acontece? quando eu abro uma nova tela essa tela aqui fica escondida certo? e aí quando eu clico em voltar simplesmente eu desempilo eu tiro essa tela de baixo e essa volta a ser executada de novo eu preciso de que eu preciso de que quando essa tela volte a ser executada de novo ela busque no banco de dados as alterações que foram realizadas e aí exiba novamente os dados então pra fazer isso daí eu vou verificar quando a tela voltou ao estado de ativo de novo certo? e aí a gente consegue isso através do da sobrescrita também então poderia colocar um override aqui que é a sobrescrita do método um resumo então depois que ela voltou de novo ele tá pedindo pra chamar o método da classe mãe então super um resumo e aí a hora que ele voltar a estar ativo de novo eu vou falar que a minha variável alunos ela recebe de novo todos os dados da consulta da classe Down então não preciso ficar fazendo a consulta novamente vou pegar a minha lista alunos filtrados vou limpar ela alunos filtrados vou adicionar todos os dados de novo da classe alunos ok e vou inativar invalidar os dados antigos da minha lista do meu list view pra que ele possa exibir os dados da nova lista aqui os dados que a gente modificou na lista ok então salvar vou executar novamente quando eu executar aqui agora ele vai pegar e vai já mostrar o José porque eu executei de novo e ele executou um create aqui novamente tá então vou salvar o novo tá morena e aí o telefone salvar salvou a hora que eu clico em voltar ele executou não executou muito bem aqui pessoal ele deu problema porque eu estou usando a lista de alunos tá e aí ele perde esse vínculo aqui em vez de alunos aqui eu vou usar o alunos filtrados tá ok porque aqui embaixo eu estou jogando uma outra lista na variável certo aqui não aqui eu só estou limpando e adicionando novos itens então vou executar de novo agora com essa alteração e aí vamos ver se vai funcionar às vezes é bom dar uns errinhos que a gente acaba aprendendo também um pouco mais então vamos lá é do cpf qualquer salvar inseriu voltar e agora sim então ele mostrou lá ok então vou dar uma pausa nessa aula por aqui e depois a gente volta na próxima para ver a parte de consulta excluir e atualizar então até a próxima a próxima lá vamos lá k leetzung de e e e e e